Salve, salve, caminheiros e caminheiras! E aí, povo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa viagem lá pela Turquia, à parte sul do país, a gente conheceu umas praias que a gente imagina que só existem na Grécia, mas é o mesmo mar, eles fazem fronteira. Lá ali no Mediterrâneo, bonitão, né? É aquele mesmo cenário paradisíaco de Grécia. Bora lá! Primeiro a gente foi pra um lugar muito curioso chamado Dahlian, que tem umas tumbas, uns bairros de lama e umas tartarugas. Vocês conseguem imaginar tudo isso no mesmo cenário? Não, e se liga nessa, bicho. As tartarugas, elas são tipo careta-careta, o nome. E elas são uma espécie só daquele lugar. E aí veio um resort desse boladão e quis construir um hotel naquela praia lá bonitona das tartarugas. Os moradores quebraram o pau, falaram não vão destruir a nossa tartaruguinha, a nossa praia, o nosso cenário natural, botaram os empresários pra correr. E pronto, a praia virou esse lugar bonito aí. Porra, aqui no mapa você já olha, é uma lagoa saindo no monte de rio, braço de rio, no mar. É um negócio muito doido. E aí então agora a praia é uma reserva, né? É uma reserva, exatamente. Pra as tartaruguinhas poder botar o ovo e tudo mais. A gente não conseguiu ver as tartarugas. Não, a gente tava fora de época. É, já tinham posto o ovo, já tinham feito o acasalamento. Mas Dália é uma cidade muito linda, que além da praia, tem as tumbas, que a Marcela falou. Bicho, olha essa tumba. Esse negócio já foi considerado um dos pontos turísticos mais bizarros do mundo. E é mesmo. É uma tumba esquisita, cravada na terra. Mas não, um monte. É, um monte de tumba, onde reis foram enterrados. E esses reis foram enterrados há mais de 2.500 anos atrás, bicho. E nesses buracos na pedra aí, sei lá, o que eles tinham em mente, né? É, a gente, da cidade, a gente vê essas pedras lá do outro lado do rio. A gente não se animou muito pra ir lá, subir a montanha e entrar nessas tumbas, não. Achei meio desnecessário, meio macabro, né? Então a gente só pegou um barquinho e foi passear pelo rio. E é bem legal passear de barco lá em Dália, porque por causa das tartarugas, né? Os barcos são de baixa potência, então são os barcos imensos, que ficam bem devagarinho assim pela água. E tem um lago ali do lado da cidade, um monte de rio que vai chegando nesse lago. E a gente foi lá, atravessou esse lago inteiro, com umas paisagens, montanha no fundo, a coisa mais linda. A gente foi numa cidadezinha ver uma feira, que no fim das contas a gente não entendeu muito bem porque que o passeio levou a gente até lá, porque não tinha nada demais, né? É, a feira era meio chubregona, assim, meio bobona. Era uma feira de vegetais, roupa, sei lá. É que na Turquia tem muito disso, de feira, né? A galera organizando feira pra vender. O pessoal, tipo, do Oriente Médio é muito ligado a comércio, né? Então feira é um negócio que eles fazem muito. Geralmente é legal ver esse comércio, ver as coisas diferentes, mas essa em particular não tinha nada. O que foi legal foi que a gente fez um churrasquinho de pimentão no barco e socializou com o pessoal lá, na época que podia socializar, né? Ai, que saudade daquilo. Saudade. E esse passeio terminou num banho de lama. Bicho, essas piscinas são aquecidas naturalmente a 40 graus e tem umas piscinas de lama em volta, assim, também. A lama, dizem que você entra e sai 10 anos mais jovem. Eu não percebi isso, não. É, a Cleópatra ia lá também. Bem, a gente não sabe se a Cleópatra era mais jovem, mais velha, mais feia, mais bonita. Mas um monte de celebridade foi também, o Jack Nicholson já esteve lá, o Sting, o príncipe da Espanha, que eu nem sei quem é, mas bem, o pessoal diz lá com orgulho. Tinha até uma piscina lá que era dividida por gêneros, homem e mulher. Bem, tá chegando perto do mundo árabe, né? Então essas coisas começam a acontecer. E o mais bizarro é que a gente ficar falando da Turquia aqui, a gente tava lá em outubro. Outubro é um mês que não deveria ser tão quente na Turquia, mas tava quente pra porra. E aqui também tá quente pra porra. Então, porra, vamos pra piscina, bicho, vamos pra piscina. E por que a gente tá em casa e não tá na Turquia ou em algum outro lugar, para dizer? Porque a gente tá de quarentena, né? Não dá pra viajar no momento. Então a gente tá fazendo essa série de vídeos relembrando os nossos quatro anos de volta ao mundo. Bicho, a Marcela prometeu o quê? Praia paradisíaca igual da Grécia. As praias são no Mediterrâneo, elas são lindas mesmo. E te liga nessa praia aqui em Oludenes, cara. Oludenes é uma cidade da Turquia, perto de um porto que traz a galera da Grécia. Então, assim, é um lugar turístico pra caramba. Tava cheio, principalmente de turista europeu, britânico. E uma galera chegando lá pra voar de parapente, cara. Tipo, a gente chegou e o céu tava todo cheio de bichinho voando, assim. Essa galera esquisita, maluca, voando. Tinha tanta gente voando. Droga, estragaram minha cena. Ei, vão embora. Bicho, tinha tanta gente voando, tanta gente voando. Era mais parapente lá do que maritaca aqui, cara. Cala a boca, maritaca. Chata. Estou emprecipando de mim ainda. A gente adora a praia e a gente se acabou lá. Era uma praia super calminha, com água transparente. E olha só, só de olhar o mapa já dá pra ver que lá em um dos cantos da praia tem uma lagoa. E a gente foi lá ver como era essa lagoa, né? A gente imaginou um negócio meio esverdeado, sei lá. A gente chegou lá, a água era ainda mais cristalina do que na praia. A gente passou horas e horas tomando sol e curtindo aquela água deliciosa, né? E olhando pro céu e vendo aquele pessoal voar. Pensando, nossa, que galera louca, né? Tem gente que gosta dessas coisas. A gente adora sentar na praia, tomar uma cerveja e o povo lá voando. Nunca que eu faria isso. Mas dessa vez, brother, dessa vez a gente foi fazer. Eu não. Não contem comigo pra esse tipo de coisa. A despeito de ter visto um monte de gente caindo do parapente enquanto a gente tava lá na lagoa olhando. Sério? A gente ficava olhando pro céu e de repente um povo começava a cair assim, ó. E chegava bem pertinho da água. Ou eles conseguiam voltar de alguma maneira. Ou cair na água e ir em um barquinho lá pegar a pessoa. Ah, vai entender, né? Tipo, Freud explica, bicho. Cara, vou tentar, sabe qual é? O nego sente prazer pra caramba fazendo isso. Eu vou fazer. Vocês não tem noção de como essa pessoa é dramática. A gente foi e achou uma agência. A melhor agência possível, com referência, equipamento de segurança, blá, 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 blá. Ele fez questão de me passar todas as senhas das contas do banco. Dados bancários, velho. Se não eu morro e aí? Sério? Ele me passou telefone de não sei quem. Caralho, tem alguma coisa errada nisso? Bicho, não importa. Eu subi. Subi. Subi mesmo. Peguei um carrinho. Entrei num carrinho com um monte de turco que não falava inglês. Porque na Turquia a galera mal fala inglês, de fato. Fomos subindo. Ninguém dando instrução pra mim. Tinha uns outros gringos no carro. Mas também era tudo de primeira viagem. Assim, primeiro salto. Chegamos lá em cima. Foi assim. Sai do carro. Se veste. E ninguém falando nada, assim. E eu tipo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Daqui a pouco o turco foi. Se amarrou em mim, assim, ó. Por trás de mim, assim. Sarrando. E falou em inglês, assim. Ele só sabe essas frasezinhas, né? Bem básicas. E aí ele falou. Quando eu falar corre, você corre. Aí eu... Tá, beleza. Corre. Eu saio com... Tamo no alto. Enquanto isso, eu tava lá na praia, assim, ó. De boa. Tranquila. Mas ele me contou uma história muito assustadora. Olha isso, gente. Bicho, o cara que tava na minha frente saltando, ele saiu correndo, assim. Ele tava saltando sozinho. Ele saiu correndo pra pular. E aí o pessoal... Ah, para, para, para. E eu em cima, assim. Em cima do penhasco, cara. Ele ia cair, ia morrer. Porque o negócio dele não tava preso direito. Tipo, se ele não tivesse parado na beirinha do penhasco, ele ia morrer, cara. E eu lá. Sendo sarrado por um turco, bicho. Falando que vai voar comigo. Mas não desistir. Na verdade, eu nem sabia como falar pro turco. Boa, brother. Deixa pra lá, cara. Esquece. Aí saltei, saltei. Fomo. Vum, 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 vum. Voando, voando, voando. O parapente começou a fazer assim, 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 assim. Tipo, vum, vum. Começou a voltar. Pra onde a gente soltou. Saltou. Só que não exatamente no mesmo lugar. Um paredão de rocha, assim. E tinha um GPS aqui, ó. No ombro. Fazendo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Ele ia aumentando o pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Enquanto a gente ia chegando na pedra, assim, no paredão. Ou seja, tinha alguma coisa errada. E eu olhava pra trás, assim, e o turco tava desesperado mexendo num monte de coisa. Eu cai, cara. Que foi, é, né. Por que que eu soltei, né, bicho? Bem, eu tô aqui, né? Tô vivo, bicho. Ele conseguiu sair, o pipipi parou e a gente... E por que o Ludo Denis é um destino tão procurado para parapente? Bem, porque primeiro a praia é maravilhosa, então é um cenário surreal para você voar por cima, né? E segundo, porque tem essa montanha com 2 mil metros de altitude do lado, bem do lado. Então você sobe lá com um carrinho, pula e vai ser um negócio mais espetacular que você já fez na vida. Cenário lindo de morrer, essa junção da lagoa com o mar assim, essa penínsulazinha, que coisa maravilhosa. E eu de Crocs, bicho. Com medo do meu Crocs cair. O cara falou, vai de tênis. Eu perguntei, pode ir de Crocs? Ele falou, teu Crocs vai cair? Eu falei, não. Mas estava quase caindo, óbvio, né? Tipo, porra, eu estava a 2 mil metros de altitude, assim. É claro que ele estava quase caindo, a gravidade estava chamando ele. E aí o cara, o turco, ainda ficava falando assim, ó, pega aqui. Aí me dava um controle do parapente. Aí ele falava, bota pra esquerda, eu botava pra esquerda, bota pra direita, bota pra direita. Agora faz isso aqui. Eu falei, não, não, pô, controla você aí, cara. Controla, tá difícil pra mim, sabe? Não tá fácil. Tá bonito, mas não tá fácil. Eu só ia lembrando de Ícaro, cara. Que foi voar perto do sol, perto demais, e queimou as asas, né, cara? O sol estava pertinho, bicho. 2 mil metros mais perto do que o normal, assim. Pô, e se queimasse asas do parapente? Sei lá, bicho, eu tava com muito medo. Só sei que, assim, o voo tinha que durar entre 40 minutos e 1 hora. Eu tava torcendo muito pra ser só 40 minutos, pra ser rapidinho, porque... Caraca, tava muito esquisito lá em cima, apesar de bonito pra porra. O que que faz a diferença pra esses 20 minutos? É que no meio do voo, o cara começa a jogar o parapente pra lá, o parapente pra cá, querer fazer manobra. E eu falando, porra, bicho, não, não faz manobra, cara. Esse negócio já tá arriscado, você vai virar. Bicho, uma hora ele virou pro lado, assim. Começou a fazer assim. Eu gritei com ele, volta, porra. Vamos andar normal? Tem como voar normalzinho? E a gota d'água foi quando, no auge do seu inglês rudimentar, o turco vira pra mim e fala. Bicho, tá pesado. Acho que você tá gordo, hein. O voo lindo, voo maravilhoso, voo, voo, tamo voando, vendo o telhado das casas e tal. Uma hora eu me liguei, pô, tem que pousar, né, bicho? Como é que pousa? Como é que o cara vai me explicar como é que pousa? E só virou pra mim e falou assim, de novo, quando eu mandar você correr, você corre. E a Marcela lá embaixo. Eu esse tempo todo lá embaixo, tentando saber qual dos parapentes era ele, né? Até que eu consegui reconhecer. Pra poder tirar as pontinhas. Pra ficar tirando foto, né? Aí quando eu reconheci que era ele de Crocs chegando. Crocs Bermudinha. Aí eu consegui tirar várias fotos. E aí ele chegou no chão, muito aliviado, né, me contando todas essas histórias aí. E aí ele falou, ó, lá do alto eu vi o próximo lugar que a gente vai. Que era bem pertinho, ali de Holodênis. Só que só acessível de barco. Um lugar que chama Vale das Borboletas. Olha como... não tem como ser feio, né? A gente leu em alguns sites que o Vale das Borboletas era o último destino autêntico hippie da Turquia. Então, o hippie é com a gente mesmo, né? A gente foi lá, pegou o barco, com a nossa barraca na mochila, pronto pra acampar num lugar hippie da Turquia. Roda de violão, fogueira, drogas, clima de libertinagem, felicidade. Não, não tinha nada disso, bicho. Os hippies de lá, não sei, eles só eram chamados de hippie, assim. Ah, na verdade são pessoas que decidiram viver no meio da natureza, num lugar isolado, sem muita tecnologia. Só que tem energia elétrica, tem quartos, banheiro, muito legal, comida fantástica. Gatinhos. Muitos gatinhos. Galinhas. Tem umas galinhas também. E o pessoal que mora lá, bem, não sei, dá pra chamar eles de hippie? Eles eram pessoas, assim, mais velhos. Vivendo na natureza. Tranquilhos. Não queriam muito papo. E o pior, é a exploração turística do lugar. Não a gente, a gente foi lá pra acampar, a gente dormiu lá, a gente foi fazer trilhas no meio do vale. Só que no meio do dia, chega um tal barco pirata. O Jolo Dennis. O barco pirata. O que é o barco pirata? A gente tinha visto esse barco todo, parecendo um parque de diversões, lá na praia, em Holodênis. E ele é pra passeios no Vale das Borboletas. E como é? Eles enchem aquele barco de turista. Enchem, enchem, enchem. Um monte de gringo, jovem, velho, aquele povo que tá assim, uhul, tô de férias, vou curtir pra caralho. Botam uma música nas alturas, fazem um churrascão no deck do barco, assim, isopor pra lá e pra cá. Uhul, todo mundo de biquíni, assim. E aí a gente tá lá, no Vale das Borboletas, na paz, na tranquilidade. E vem chegando esse monstro. Para na praia, desce aquele bando de gente, gasta dinheiro, óbvio, né, claro. Que bom, os hippies precisam sobreviver também, né. Passam uma, duas horinhas ali e vão embora. E aí volta a tranquilidade. Mas, gente, essas duas horinhas... São, ai, o inferno. Foi o que fez a gente mudar de ideia. A gente ia ficar um, dois, três dias, sei lá, morar no Vale das Borboletas. A gente ficou uma noite e, pô, vamos embora, né, esquisito isso. E a gente só ficou uma noite também porque tava caro, bicho. Assim, era muito mais caro do que o resto da Turquia. E pra acampar ainda, que tava pagando mais caro pra acampar do que... Pra ficar num quarto de um hotel, assim. O esquema lá não era nada rústico. A gente entrou em contato antes, falou que a gente ia, fez tipo uma reserva. A gente escolheu um canto bem isolado na praia pra montar a nossa barraca. Só que daí tinha todas as refeições incluídas. Então a gente só ficava no bem bom o dia inteiro. Ops. E a comida era um banquete. Eles faziam uma mesona, assim, de self-service pra gente comer à vontade. Todas aquelas delícias da Turquia. Um monte de vegetal. Eu não sei como eles fazem. Eles pegam uma berinjela, eles fazem oito pratos de berinjela. Um mais gostoso que o outro. Precisa aprender. Porra, no vídeo anterior eu falei que era uma experiência de quase morte. E era só um voo de parapente, né? Acho que eu sou meio exagerado. Mas no próximo vídeo a gente vai pro lugar mais maravilhoso e mais famoso da Turquia. Quero ver quem adivinha qual é. Qual é? Valendo. Comenta aí. Tchau. 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 Obrigado.